Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas ao chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Que diz que o frio era uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do dia a dia E a única que sou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo com o amor Eu dormi e acordo com o amor